...do mundo à paz de Cristo, deu-lhe o nome de Frei Pacífico. Posteriormente, ele, progredindo em toda a santidade, antes de se tornar ministro da França, na realidade, o primeiro que aí exerceu o bicho do ministério, mereceu ver de novo na fronte de Francisco um grande tal, que, matizado pela variedade de cores, embelezava o rosto dele como admirável ornato. Verdadeiramente, o homem de Deus venerava este sinal com grande afeto, recomendava-o com frequentes administrações e subscrevia-o de próprio punho nas cartas que enviava, como se todo o seu empenho fosse, de acordo com a palavra do profeta, marcar com um tal as frontes dos homens que gemem e sofrem, dos verdadeiramente convertidos a Cristo Jesus. Que todos que portam, trazem o seu tal, vamos dar a benção, que é um símbolo de benção de Deus. Os assinalados pelo tal, eram os abençoados, e o Senhor também recomendou a Arão, quando fosse abençoar, abençoasse com a benção. Que São Francisco, eu a Frei Leão e a todos os frades, que o Senhor os abençoe e vos guarde. Amém. Que ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. Boa para vós o seu olhar e vos dê a paz. Amém. E abençoe, Deus Todo-Poderoso, estes objetos e as pessoas aqui presentes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.